Olha só, a gente vai agora ao vivo com o Diego Barros. É isso, minha querida produção? É isso mesmo, o Diego Barros está ao vivo falando exatamente sobre a falta de segurança na Grande Aracaju. Os moradores do conjunto Luiz Alves em São Cristóvão perderam a paz. O cidadão de bem perdeu o direito de ir e vir. A coisa tá feia, meu querido amigo Diego Barros. Privilégio ter você aqui no Balanço Geral, hein? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Pois é, esta é a realidade da quinta cidade mais populosa do estado de Sergipe, São Cristóvão, com 87 mil habitantes. E esses habitantes estão assustados com a onda da violência, com a onda de criminalidade. Constam os constantes casos que estão acontecendo aqui na cidade. Aqui ao meu lado, inclusive, está um morador daqui do conjunto, o senhor Crispim, que tem vivido momentos de pânico. Porque quando cai a luz, ninguém mais fica na rua, as crianças ficam impossibilitadas de brincar, os pais não ficam nas calçadas socializando, porque todos têm medo de uma coisa só, a violência. Como tem sido viver assim? Boa tarde. Boa tarde. A situação nossa aqui é uma situação de calamidade, porque nós não aguentamos mais tanto o assalto. Todos os comerciantes daqui, da nossa comunidade, todos eles foram assaltados. A gente não aguenta mais, o pessoal vai baixar as portas, porque não tem condições. Você não pode ficar numa porta, se tiver o celular, o vagabundo vem e leva. Se você botar um comerciante para sobreviver, porque o emprego está difícil, os caras do vagabundo vêm e levam tudo, roubam você. Aqui quase todos os dias tem assalto. E nós pedimos ao secretário de segurança que nos ajude, a gente está implorando, que a gente não aguenta mais de tanto assalto. O senhor comentou, o senhor é morador, comentou do comércio. E é para o comércio que a gente vai agora aqui do conjunto. Este aqui, observe, Tiago, e você aí de casa, que os comerciantes daqui de São Cristóvão trabalham por detrás das grades. Por quê? Violência. Aqui ele já deixou aberto para a gente poder ter acesso. É o senhor Reginaldo. Ontem ele foi mais uma vítima da criminalidade. Esse estabelecimento dele funciona neste mesmo local há nove anos. E ontem, meio dia, horário de almoço, dois criminosos chegaram aqui. Como eles chegaram e o que eles levaram? Eles chegaram numa moto sem placa, dessas motos de 50 cilindradas, e fizeram aqui. Tinha dois clientes meus, levaram os celulares e levaram toda a minha renda do dia de ontem. Estavam armados? Revolver, calibre 38. Fizeram ameaças ao senhor? Ficaram apontando para mim o tempo inteiro a arma. Como conviver com esta realidade, hein, senhor Reginaldo? O senhor comerciante que está aqui todos os dias lutando, batalhando para ter o sustento. E até agora, vocês só convivendo com essa crescente onda. Muito difícil conviver. A gente vê a hora de tudo que é comércio pequeno fechar as portas. Não tem condições de ninguém trabalhar dessa forma. A gente paga nossos impostos e a situação é essa aí. De completo abandono. Ok. Muitíssimo obrigado pela participação do senhor. Pois é, Tiago. Esta é a situação da primeira capital sergipana, São Cristóvão. Vítima da criminalidade. População acuada, dentro de casa, por detrás das grades. Porque não suportam mais conviver com a criminalidade. E esta é a forma que eles encontraram para tentar se proteger. É com você. Situação invertida. Valeu, Diego Barros. Obrigado pelas suas informações. Pois é, de norte a sul desse estado, lamentavelmente, em segurança total. Tchau. Tchau.